Fala galera, beleza? Seja de boas? Galera, é o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês os meus materiais escolares. Nossa, quem diria, né? O Breno mostrando materiais escolares dele. Você não sabe que escola é uma coisa que ele odeia. E já fica aí a resposta, por que eu não trago coisas relacionadas à escola no meu canal? Porque eu odeio estudar. Mas pra pelo menos trazer alguma coisinha relacionada à escola, vou trazer aqui meus materiais escolares. Como vocês sabem, a gente vai voltar a estudar, né? Esse vídeo aqui tá saindo um pouquinho depois, provavelmente eu já voltei a estudar depois desse vídeo. Mas tá aqui o meu material escolar, uma coisa bem óbvia. Então galera, olha só, cê liga. Eu trouxe aqui minha bolsa, né? Minha bolsa que faz parte dos materiais escolares. Tá aí ó, minha bolsa não tem nada demais. Olha só, tem uns detalhes em laranja e tem essa escrita em YEP, sei lá, HELP, não sei, um Y, um E e dois P. Não sei o que significa essas coisas que tem em bolsa, tá? Pelo amor de Deus. Tem esse outro HELP aqui, tem uns detalhes em cinza, tem vários zíperes. Cara, eu gosto dessas bolsas que tem um monte de compartimento, tá? Olha só. Tem esse compartimento aqui, acordar a garrafinha, sei lá. E eu não gosto de ficar abrindo zíper, porque dá uma aflição. Olha só, escuta o barulho, ó. Cara, dá uma aflição isso, começa a arrepiar inteiro. Aqui geralmente eu guardo meu lanche, ó. Aqui não tem nada, a bolsa tá, essas partes aqui tá vazia. Aqui também, olha só, acho que é aqui que eu guardava meu lanche. Também não tem nada. A bolsa anterior que eu tinha, eu fiquei com ela uns 5 anos, cara. Eu acho que eu fiz um ensino fundamental inteiro com ela. Mas enfim, aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Tem vários desses negocinhos. Aqui ó, as alças delas é normal também. Cara, eu gosto de mochila grande, tá? Essa aqui não é muito grande assim, mas enfim. Essa aqui é a minha bolsa. Agora que eu vou mostrar os materiais, você vai ter que se inscrever aqui no canal, né? Senão eu não vou mostrar os materiais. Vou até colocar pro chão aqui pra não chamar sua atenção, véi. Se inscreve aí, senão eu não vou abrir as partes mais importantes. Olha só, pra quem gosta de vídeo de escola aí, mete o dedo no like. Vamos, vamos, vamos. Acelera isso aí, véi. Acelera isso aí que a gente tá rumo a mil inscritos. Então, zão, mete o dedo. Mete o dedo. Tô mostrando meu material escolar aqui, ó. Vamos agilizar, vai. Agiliza, agiliza. Pode agilizar. Tô esperando. Tô te esperando, ó. Bonezinho feio pra caramba. Colocado assim, ó, de frente. Melhorou? Não, né? Fica uma carnice do meu jeito. Pessoa é feia, não. O boneco vai salvar. Seguinte, galera. Aqui, basicamente, ó. Aqui nesses hipermaior, ó. Fica alguns cadernos, né? Eu levo três cadernos de cinco matérias. Já dá tudo. Cara, não tem coisa, um monte de material. Eu levo assim, blogueira, tá? Um monte de gente aí. Pronto. Tirei quase tudo. Tem só um papel aqui com um bilhete também de aviso pros pais, aquelas coiseiras. Beleza. Tirei tudo da bolsa. Aqui, ó. Eu já tenho um, dois, três, quatro cadernos, né? Então, são quatro cadernos de cinco matérias, oito matérias, sem folhas aqui. Enfim, deve ser cinco matérias por aí. Mas, basicamente, eu separo eles, sabe? Eu vejo mais ou menos a metade deles e vou separando. Ó, por exemplo, esse aqui é de física, inglês e geografia. Aí, tá tudo separadinho aqui. Esse caderno aqui é tudo as prefeituras que dão, né, galera? Basicamente, esse caderno aqui é tudo as prefeituras, cara. Não tem nada de mais, ó. É uma coisa bem simples, né? Não desenho nada a ver aí. Eu era de fazer capa de caderno, cara, quando eu tava lá na sexta série, mais ou menos. Agora eu já tô no segundo colegial, né? Então, nem faço mais essas... É da hora, eu curto. Mas, sei lá, meio que perda de tempo, sabe? Tá no ensino médio, só que saber acabar o ano, já precisa não fazer mais nada. Eu, pelo menos, tá? Agora vamos pro estojo, né? Que é a parte que provavelmente a galera quer ver. Aqui tem o quê? Ó, desse lado aqui do estojo, eu não sei se é esquerda ou direito, que eu sou burro. Tem lápis de cores, né, que eu nem uso. Cara, fala pra vocês. Lápis de cor é uma coisa que eu não uso, tá? Porque nem em arte, no ensino médio, tem lápis de cor. Porque na sexta série, até a sexta série, até a sétima série, oitava, você pinta. Você costuma pintar as coisas. Mas, no ensino médio, até a arte, você tem que copiar. Então, eu tenho muito pouco lápis de cor aqui, ó. Olha só, tem essas cores aqui, ó. Não sou aqueles cara que tem, tipo, um milhão de lápis de cor. Massa, aí. Não, e quem aí já ficou, assim, apontando lápis de cor, tipo, uma semana antes de começar as aulas, né, na férias? Esse estojo aqui, ó, é bem simples também. É um estojo preto, meio que... Parece um plástico, não parece um pano isso aqui? Esse tipo é cinza, enfim. Aqui do outro lado tem um milhão de canetas, olha só. Aqui tem essa borracha. Master, nunca vi essa borracha na minha vida, cara. Eu gosto daquelas borrachas verdes, sabe? Tem a pontinha, mas, enfim, isso aqui eu também curto também. Errorex, né? Errorex. Errorex pra apagar a caneta, né? Porque a letra é feia, aí, putz, não gostei. Apaga com o Errex, aí fica mais feia, hein? Na amostra, professor, toma um zero. Caneta azul. Azul que amei. Tem uma caneta azul, tem uma caneta vermelha, caneta preta. Outra caneta vermelha, duas canetas vermelhas, uma caneta preta. Aqui os caras é pura da caneta, filho. Outra caneta preta, meu Deus. Aqui tem dois lápis. Outra caneta azul sem tampo. Meu Deus, pra que tanta caneta, velho? Essa canetinha preta aqui é boa, hein, velho? Eu curto ela. Pra que que ela serve, né? Pra fazer um subtítulo, às vezes, uma coisinha mais escura, né? Ó, até agora eu tenho essa caneta de pincel. Duas canetas vermelhas, duas canetas pretas e duas canetas azul. E dois lápis. Mais um lápis. Três lápis agora. Aqui, ó, essa borracha aqui que eu curto ela, sabe? Ela tem essas pontinhas aqui, cara. E pra apagar é muito fácil com ela. Ó, duas borrachas agora é tudo dupla, tá? Só o apontador que você apontador aqui é ruim pra caramba, né? Tá aí, ó. Isso aqui é um materialzinho bem básico. Nem nada. Nossa, comprei uma caderneta, comprei uma agenda, comprei talalala. Cara, aqui é só o básico do básico mesmo. Mas eu não sei por que eu tenho tudo esticaneta, tá? E, cara, basicamente é isso aí. Eu não tenho muita aquelas bobeirada, né? Que eu sou eu preciso de caderneta, de agenda, de sei lá o quê. É tudo coisa pra te ajudar, mas eu não tenho. Vocês viram que é só o básico do básico do básico mesmo que eu levo. Não tem nada, sabe, muito... Nossa, que da hora, ó. Olha lá o cara até. Enfim, galera, é isso aí. Como eu já falei no início, larga o dedão no like aí. Esbagaça, sai joinha aí. Esbagaça mesmo, pô. Dá um chocão no negócio. Se inscreve então, meu amigo. Eu não preciso nem te falar. Você tem que dar um tiro nele, beleza? Dá um tiro nele e pum. Se inscrever e nunca mais sair daqui dessa maravilha, desse canal que aqui você só tem conteúdo de primeira, conteúdo de qualidade. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijão a todos. Falou, valeu e até a próxima. Tchau.